Olá, o Batalhão de Operações Especiais divulga um balanço das operações realizadas na primeira quinzena do mês de março. Quem vai dar mais informações sobre esse assunto é o Tenente Mozart, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Essas operações aconteceram logo no início de março no interior do estado, certo? O batalhão teve duas semanas muito agitadas e complexas, mas acima de tudo muito positivas com relação às ocorrências que atendemos. Elas iniciaram com o apoio no município de Mazagão, com o intuito de tentar a captura de um indivíduo que ceifou a vida da sua esposa, da sua companheira, e levou consigo um menor de cinco anos de idade. A Companhia de Operações Especiais esteve na Foz do Mazagão durante ininterruptos nove dias na captura do indivíduo. Infelizmente, não lograram êxito, mas vale ressaltar o comprometimento desses policiais que agiram em um ambiente muito hostil, que é a área de mata, e as buscas ainda continuam no sentido de capturar esse indivíduo. E teve ação também aqui na capital? Tivemos uma ação que iniciou esta semana, na terça-feira, com a Companhia de Giro, na localidade de Ressaca da Pedeira. Tivemos informações que um local estaria armazenando, com a ajuda de infratores, estaria armazenando armas de fogo, com o objetivo de realizar crimes. A equipe do Giro foi até essa localidade, identificou o local, no local havia um suspeito que estava fazendo a segurança desses armamentos, houve troca de tiros, a equipe policial foi recebida com tiros pelo infrator, o indivíduo foi atingido, tentou ser evadido do local, e na área de mata foi localizado com disparo de arma de fogo, com arma que utilizou contra a vida dos policiais. Todos tiveram a sua integridade física preservada, acionaram o socorro de urgência, o indivíduo veio a óbito. E o BOP também tem dado apoio em ações de outras forças de segurança? É, outras forças de segurança, também tivemos uma ocorrência só para adicionar a do Giro, uma ocorrência com a Rotam, na terça-feira também, que culminou com a morte de um infrator no bairro do Araxá. E de quarta para quinta-feira, nós tivemos uma solicitação de apoio à Polícia Federal, mobilizamos mais de 60 policiais na madrugada de quarta para quinta, fizemos o apoio tendo como objetivo o local do Mucajá, o residencial Mucajá. A Polícia Federal fez a operação, logrou êxito na apreensão de algumas armas de fogo que foram apresentadas, e na madrugada, na noite de quinta para sexta, amanhecendo quase o dia, tivemos uma crise com refém no município de Santana, e na qual também os nossos negociadores lograram 100% de êxito, mantivendo a preservação da vida, tanto da vítima quanto do infrator, e a ocorrência foi apresentada por uma equipe do município de Santana, que foi o primeiro interventor da crise. Lembrando que o BOP está sempre dando apoio, mas que também é importante que a população faça a denúncia quando necessário? Sim, a ocorrência da ressaca da pedreira foi uma denúncia, na verdade as duas, tanto a da ressaca da pedreira quanto o bairro do Araxá. Então é muito importante informar, a população informar através do nosso disco de denúncia, os criminosos locais que possam estar utilizando para a prática de crimes, e essas pessoas terão com certeza o sigilo absoluto da sua identidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Tenente Mousar. O BOP continua atuando também no decorrer dos próximos 15 dias do mês de março. Essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio.